E aí meninas e meninas, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, eu estou, graças a Deus, levando mais um vídeo aqui para o nosso canal, e para você que me conhece, meu nome é Dilma, você está no canal Dilma Barreto, e hoje eu quero apanhar aqui umas favas, fazer um banhãozinho de fava madura, as favas já estão amadurecendo, e eu quero compartilhar esse momento com vocês, tá bom? Olha só gente, o sol, como está, não choveu ontem, hoje também o sol manceu bem aberto, e é isso aí, bora para o vídeo. Olha só como é que está de fava aqui gente, eu vou colher um, aqui gente, né? Olha, isso ali, essa é de fava aqui, está bem grande, olha, tudo é fava, e aí que tem uma litocina gente, muito tosse aqui, então eu vou apanhar uns aqui para fazer baião, olha só, olha só, olha só, estão bem bonitas as fava, você não é inscrito, se inscreve aí gente, olha só aqui gente, olha só aqui gente, olha, como é que elas ficam assim, penduradinhas, uma gaiinha, aí eu vou dar uma pausa aqui, quando eu apanhar eu volto mostrando para vocês, tá ok? Olha só minha gente, olha, põe esse baldinho aqui, ó, de fava, é só para um baião, mas tem bem mais, ó, vou espejar aqui na mesa, para ver como é, tem muita gente que conhece e fala, mas não conhece a baija gente, é assim ó, isso aqui já está seco, ó, muita chuva gente, aí a baija fica assim, um pouco feia, mas olha as vezes como fica, ó, bem bonita, eu vou desbulhar, tô a mão toda furada, gente, ela tem essa pontinha aqui, ó, dá para vocês verem, ela está no seco, ela fura a gente, ó, fura os dedos, aí eu vou debulhar e mostro para vocês, tá certo? Quando eu debulhar todinha, eu mostro para vocês o tanto que deu, tá certo? Eu não posso mais estar debulhando, porque eu estou gravando com a mão, né? Não dá certo debulhar com a mão e gravar com a outra, mas é assim gente, ó, tem três caroços, ó, deixa eu ver aqui, outra aqui, se eu conseguir abrir só para a mão só, ela é muito ruim debulhar, gente, não é que nem o feijão, ó, três caroços também, e é isso aí, eu vou debulhar e volto mostrando para vocês. Olha só, minha gente, para desbulhar aqui a fava, olha o tanto que deu, ó, tá um belo de um baião, vou escolher ainda essas aqui para tirar para fora, né, que tá um pouco machucada, certo? Aqui é a casca, depois de desbulhada, a casca rendeu, viu? Diminuiu aqui, deu pouco, mas é assim mesmo. Não sei se eu falei, mas que cada baião só tem três caroços, dois, às vezes aparece uma baião com quatro caroços. Nesse tanto aqui todinha, apareceu uma bai só com quatro caroços. Eu vou já botar no fogo, fazer um baiãozinho para nós almoçar, não vou mostrar passo a passo, tá bom? Vou ver o que é que eu posso mostrar aqui para vocês, tá ok? Olha só, minha gente, já botei aqui no fogo, hoje eu vou fazer aqui no fogo a gás mesmo, está dando sombra aqui, né, gente? É a luz, tá bom? Do contrário da luz. É assim mesmo. Quando eu disse, vou fazer aqui no fogo a gás mesmo, vou botar ele para cozinhar só com sal, bicho, caiu aqui o... Coisa do sal. Quando eu for fazer o baião aqui, eu tenho um pé, tá bom? Vou botar na pressão aqui dentro do gás mesmo, porque... Meu fogão de linha caiu um bocado, eu vou ter que remontar ele, meu fogãozinho. E eu, daqui a pouco, eu volto mostrando para vocês que não for temperar para fazer o baião. Olha só, minha gente, já botei aqui dois dentinhos de alho, né, para a gente fazer o arroz para fazer o baião da fava, vou botar aqui um pouco de banho de porco, fazer um refogadozinho, certo? Eu vou botar a verdura, ó. Vou botar aqui um pouco de verdura mesmo. Já está dando sombra, né? O jeito certo mesmo. Eu botei cebola de cabeça, botei pimentão, tomate, pimenta de cheiro. Vamos refogar aqui. Nessa parte aqui, gente, eu uso um potinho de margarina para guardar. Aqui é coentro triturado, ó. Olha só, como é que eu faço? Eu trituro no limificador, hoje a gente está dando sombra. Trituro no limificador, e guardo assim, ó. Meu coentro. Para durar mais, né? Porque está no inverno, a gente não está conseguindo manter a nossa plantação de cheiro grande. Olha só, menino. Não gostei, gostei, mas já botei o arroz, né? Aqui para refogar. Uma bela refogada. Deixar ele bem transparente. Fezinha. Certo. Bom, já está na hora. E vamos acrescentar aqui a nossa salva. Ela está branquinha, gente, mas ainda vou botar um colorado e um pouquinho de açafrão. Olha só, gente, o baião, como é que já está. Olha só, olha só, de fava verde, né? Fava verde, fava madura, assim, todo vapor, ó. E aqui, para a nossa misturinha, eu já estou fritando aqui uma carrinha de porco, ó. Está um colchãozinho aqui de porco, ó. para nós fazer a nossa misturinha para nós comer com o nosso baião, certo? Nosso almoço de hoje. Olha só, minha gente, já ficou pronto aqui o nosso baião de fava madura, E soltinho, ó. Aqui temos a nossa carne de porco fritinha. Aí, ó. E aqui temos um repolhozinho e só repolho. Está com vontade de comer só um repolhozinho com maionese e creme de leite. Eu vou fazer o pratinho aqui para vocês verem. Vou fazer o meu prato. Olha só, gente, já está aqui o meu prato feito, né? Esse é o meu almoço de hoje. Hoje é segunda-feira. Aqui o nosso baiãozinho de fava, ó. Aqui temos a nossa carninha de porco frita. E aqui temos a nossa saladinha de repolho. Certo? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Assiste o vídeo todo, gente. Em nome de Jesus, não pule os anúncios. Tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. tchau, minha gente. Tchau, minha gente.